Agora a gente fala de prisão e apreensão. Em Materlândia, a polícia militar prendeu um homem de 21 anos. Segundo o boletim de ocorrência, ao perceber que os militares se aproximavam, o suspeito demonstrou nervosismo. Durante busca pessoal, os PMs encontraram com ele um cigarro que pode ser de maconha. Essa ocorrência deu sequência na casa do suspeito, onde foram apreendidos uma garruxa polveira de fabricação artesanal. Quatro munições calibre .22, seis expolitas, uma caixa de pólvora, buchas de maconha e outros objetos.